Desde a implementação do Tarifa Zero em Palmas, a dona Esther tem usufruído do sistema de transporte público gratuito. A dona de casa utiliza o ônibus cerca de três vezes por semana para chegar ao centro da cidade e cuidar da saúde. Para ir no médico, comprar remédio, fazer terapia, essas coisas, uso sempre a Tarifa Zero. Mas é bom, né? Porque a gente economiza bastante. Assim como a dona Esther, a Fernanda precisa percorrer diariamente cerca de quatro quilômetros entre o bairro Lagoão e o centro da cidade. Com o sistema de Tarifa Zero, ela economiza uma boa quantia de dinheiro ao final do mês. Na verdade, eu tinha que pagar. E estava quase seis reais a passagem, no caso, né? E agora, com a Tarifa Zero? Não paga nada. Em Palmas, o sistema de transporte público gratuito é operado por sete ônibus. Dois são reservas. Os outros cinco operam em cinco linhas diferentes. Os trabalhos iniciam às sete horas da manhã e se estendem até perto da meia-noite. Cada ônibus que opera no sistema de Tarifa Zero em Palmas é equipado com ar-condicionado, elevador para cadeirantes, câmeras de segurança e catraca. Os usuários do transporte público gratuito sentem a diferença no bolso e esperam que o sistema permaneça. Economizamos bem, porque imagina, antes a gente pagava R$ 5,50 e daí todo dia, imagina o final do mês, né? E assim não, queremos que continue, né? Porque nós precisamos. A implementação do sistema de Tarifa Zero em Palmas ocorreu em agosto de 2022, sendo que os ônibus são custeados pela Secretaria de Administração por quilômetro rodado. A empresa vencedora da licitação recebe um valor aproximado de R$ 292 mil ao mês, considerando que a frota circula em média 29 mil quilômetros mensalmente. Tarifa Zero veio para ficar. Tarifa Zero, acessibilidade e dignidade. Ninguém mais vai precisar vir a pé para o centro para trabalhar, uma diarista, que às vezes não tem dinheiro para pegar o ônibus para vir trabalhar e nem para voltar. Aqui é frio, chuvoso e as pessoas são carentes. Então, o prefeito faz o quê? Dar dignidade para uma pessoa que não tem essa oportunidade. Então, nós estamos dando essa oportunidade. Então, nós estamos dando essa oportunidade.